Olá pessoal, sou o Civaldo Martins. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como acessar a memória virtual no Windows 10. Para vocês estarem acessando a memória virtual no Windows 10, é simples. Vocês vão vir aqui na barra de pesquisa do Windows, vai digitar painel de controle. Ele já aparece aqui para mim. Então apareceu aqui um painel de controle, vocês vão clicar aqui nessa opção. Para ficar mais fácil para vocês acessarem o painel de controle, vou mostrar outra forma de vocês estarem acessando também. Vocês podem estar vindo aqui no símbolo do Windows, no menu iniciar, botão direito e está vindo aqui em sistema. Vai abrir já direto a página de configuração do Windows. Mas para vocês estarem acessando, caso vocês queiram acessar pelo painel de controle, vai abrir essa página e aqui vocês vão vir em sistema. Clica sobre essa opção. Clicou aqui em sistema, vai abrir a mesma página que acabamos de abrir, certo? A página de configurações do Windows. Chegaram nessa página, vocês vão vir aqui na lateral direita do seu monitor e vai procurar por essa opção aqui. Configurações avançadas do sistema. Clica sobre ela, vai abrir essa janela e aqui nessa janela vocês vão clicar aqui em configurações. Pessoal, antes da gente continuar, eu queria deixar aqui uma ressalva para vocês. O que eu estou mostrando para vocês é só para vocês terem acesso à memória virtual do seu sistema. Não faça nenhuma alteração na memória do seu computador se vocês não tiverem conhecimento do que vocês estão fazendo. Então, eu só vou mostrar para vocês como vocês vão acessar as configurações da memória do seu computador. Continuando aqui, a gente vai clicar aqui em configurações. Aqui dentro de opções de desempenho, vocês vão vir aqui em avançado. E aqui em avançado, vocês vão ter essas opções aqui. Lembrando mais uma vez, caso vocês queiram fazer alguma alteração na memória do seu computador, vocês contratem uma pessoa autorizada para vocês estarem fazendo essas modificações. Está ok? Não faça modificações aqui sem vocês terem o conhecimento. Chegou nessa página de avançado, vocês vão vir aqui em alterar. Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação de todas as unidades. Para vocês estarem acessando essa opção, vocês têm que ter conhecimento do que vocês estão fazendo, que é o SSD do meu sistema. Então, eu não vou alterar nada aqui, tá bom? Só vou mostrar para vocês como vocês chegarem nessa opção. Tendo conhecimento, vocês vão vir aqui, colocar para definir. É dessa maneira que vocês vão chegar aí na memória virtual do seu computador. Então, mais uma vez, só estou mostrando o caminho para vocês chegarem aqui na memória virtual do seu Windows. Então, lembrando para vocês, eu estou aqui no Windows 10. Eu sou o Silvado Martins. Ficam todos vocês com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.